Sou Leandro Queiroz Barreto, presidente da Copa Mestre, cooperativa agropecuária de agricultores e apicultores do Médio São Francisco. Estamos aqui presentes na Naturaltech, uma das feiras maiores em produtos orgânicos e naturais da América Latina. E com a parceria do governo do estado conseguimos estar nesse espaço, que é um espaço interessante para a gente divulgar nossos produtos, comercializar nossos produtos. E através dessa parceria com o governo, 17 cooperativas da Bahia estão presentes nesta feira, divulgando, comercializando e crescendo junto com a união de todas as cooperativas e a parceria do governo do estado.